Quero falar sobre esse fogão incrível da Electrolux, modelo Celebrate de piso de quatro bocas, tá? Ele tem um código de 56SX e, gente, ele é muito bonito, é extremamente especial, super econômico, assim. O que a Electrolux fez nesse modelo é impressionante, ele tem muita qualidade, um valor bem acessível e, cara, eu sou extremamente apaixonado por esse modelo, acho ele extremamente bonito de fato e trabalha muito bem, além de ser muito leve também, isso que eu gostei bastante. Pessoal, inclusive, estou deixando um link de referência para você aqui na descrição, assim você pode acessar, confere a ficha técnica, confere todos os detalhes, todas as informações, tá bom? Se você adquiriu o seu, lembra de voltar aqui no canal, compartilha a sua opinião com a gente, conta tudo aqui para a gente, vai ser muito legal mesmo e você também vai estar ajudando outras pessoas que estão chegando aqui no canal e também querendo entender um pouco mais sobre esse modelo. Ele é muito fácil de limpar, super econômico, dá para você remover os botões, você consegue remover a parte que sai a chama ali e, gente, é muito legal, né? A boca em alguns lugares, é conhecido como a boca do fogão. É muito top mesmo, assim, na minha opinião e o preço muito acessível, esse é um ponto muito bacana. Pessoal, acesse o link na descrição, confere a ficha técnica, tem dúvidas? Me pergunta aqui nos comentários, eu respondo você, isso é tranquilo. Aproveita aí para conferir, se garantir o seu, volta, conta para a gente, vai ser muito show de bola. E sempre que você compartilha a sua opinião, você ajuda outras pessoas que estão por aqui também, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação sempre que sair vídeo novo, compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, manda para um amigo, manda para uma amiga, compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Quem sabe você não ganha de presente um fogão desse, de alguém que gosta muito de você. Sempre que você compartilha, sempre que você divulga, você ajuda o canal a crescer, a se desenvolver. Isso é muito bacana para a gente continuar trazendo sempre conteúdos legais aqui para vocês, tá bom? O link está na descrição, acessa, confere, garante o seu, volta aqui e conta para a gente depois. Obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!